A gente fala agora de uma pesquisa realizada por professores e alunos do mestrado de Tecnologias Limpas aqui da Unicezumar. Esse pessoal desenvolve uma pesquisa sobre conforto térmico e acústico usando resíduos de tecidos. Quem conta mais para a gente sobre isso é a professora Luciana Rezende e aluna Ana Carolina Dias de Albuquerque. Tudo bem, gente? Oi, tudo bem. Bom, como é que surgiu a ideia de usar esses resíduos para análise, para esses fins? A pesquisa surgiu da ideia de que nós estamos situados num polo da região noroeste, onde nós temos um grande polo têxtil. E aqui na nossa região, tanto Maringá como Cianorte, região de Moarama, essas empresas não têm um destino correto para esses resíduos de tecido. Então, geralmente, muitos, infelizmente, acabam indo para aterro sanitário e alguns poucos para aterro industrial. E depois também tem o problema do conforto ambiental, do conforto térmico e acústico, onde hoje nós temos no mercado algumas placas que são utilizadas que não têm um revestimento adequado. A Ana Carolina pode falar melhor para nós sobre isso como arquiteta. Isso. As placas hoje do mercado, elas visam algumas características que não abordam o conforto térmico e acústico. E também a questão de inflamabilidade, que é a questão de pegar fogo. Uma placa com tecido, ela aborda tanto a questão térmica, acústica e também a inflamabilidade, que a gente pode atenuar esse fator. Para o pessoal de casa entender melhor, essas placas são aquelas que formam tipo paredes, né? Isso, exatamente. Logo após a armadura da construção, a estrutura, aí essas placas são passadas na parede e depois são revestidas com argamassa e é dado o acabamento final da construção. Então, são essas placas que nós queremos fabricar, que nós estamos fabricando. Que legal. E como é que funciona? O tecido vai dentro? Ela é envolta com tecido? Como é que é isso? O nosso projeto vai usar o plástico atrelado ao tecido. Então, a gente vai fazer teste com diferentes proporções dos dois materiais juntos. Eles vão ser incorporados um no outro. E eles vão ficar dentro da placa, é isso? A placa vai ser feita desses dois materiais. A própria placa. A própria placa. Ah, entendi. E que depois vai ser revestida com... E a placa, nós temos uma matriz, que é sempre o material que está presente em maior quantidade na placa. A nossa matriz é plástico. E, atrelado a esse plástico, nós utilizamos diferentes proporções de tecido. Para ver o que fica melhor. Isso, para ver o que fica melhor. Aí nós trabalhamos com tamanhos diferentes desses tecidos, trabalhamos com quantidades diferentes e realizamos testes, tanto mecânicos, testes acústicos, testes ambientais. Para a gente poder classificar essas placas. Hoje, no mercado, o pessoal encontra essas placas feitas de que material? Um bom exemplo são as placas de drywall, por exemplo, que é o gesso. Seria alguma coisa nesse sentido. Uma placa com uma estrutura leve, que a gente está pensando. E só para a gente ter ideia, essa mistura do plástico e do tecido vai ser aqueles restinhos de pedaços de tecido que vão juntar tudo e fazer uma placa? Como é que vai ser? Fiquei curiosa. Isso, exatamente. Por exemplo, se nós formos fazer uma placa com 10% de tecido, nós vamos usar 100 gramas, 90 gramas de plástico e 10 gramas de tecido. Aí esse tecido, após passar em uma máquina, que vai... Tipo, é uma extrusora que trabalha... Como triturar, sim. Isso, como se fosse... Na verdade, não é uma trituração. Na verdade, é uma extrusora que funciona com uma rosca que suga esse material. E, ao mesmo tempo que ela está sugando esse material, ela trabalha com uma determinada temperatura controlada. Então, essa temperatura faz com que esse plástico se funde, derreta, falando da forma mais fácil. E, com isso, o tecido incorpora nessa massa plástica. Aí ele vai direto para um molde, onde no molde nós temos o corpo de prova. Só que tudo isso é feito em escala de laboratório. Do menorzinho, né, para ver... Do pequenininho, menorzinho, de acordo com as normativas. São várias normativas que nós trabalhamos em cima disso. Nós temos vários trabalhos trabalhando com o material desse jeito. E aí vocês falaram que vocês vão colocar, então, diferentes quantidades para ver qual que é que vai dar o melhor resultado, né? E vocês querem que o resultado seja bom tanto na forma de ruído, que seria acústico, como a da temperatura ambiente, é isso? Isso. O nosso principal foco é o conforto ambiental. Então, a gente vai fazer testes térmicos, acústicos, além de todos os outros, como a professora comentou, mecânicos, para ver se esse material, com menor ou maior proporção de tecido, qual deles vai ter o melhor resultado. O tecido hoje, jogado na natureza, demora bastante tempo? Demora. Demora muito, porque a maioria dos tecidos hoje são feitos de plástico, que são os polímeros. Então, esses plásticos, eles podem, dependendo da classe que eles pertencem, pode demorar até 400 anos para se degradar. Então, é muita coisa. E nós vimos, infelizmente, em alguns trabalhos que relatam que esses tecidos, eles são simplesmente descartados na natureza. Existem leis para isso, mas essas leis nem sempre são aplicadas. Então, polui grandemente o ambiente. Quer dizer, o ideal seria dar uma finalidade. Uma finalidade, porque até mesmo se ele tem um destino correto, quando é encaminhado para um aterro industrial, nesse aterro, ou ele vai para valas de contenção, ou ele é incinerado, o que também... E a fumaça também provoca. Geralmente tem filtros para a lavagem dos gases, mas a gente tenta evitar a poluição na fonte, reduzir a poluição na fonte, que é o que nós trabalhamos no nosso mestrado em tecnologias limpas. E agora, nessa fase que vocês estão, vocês já começaram os testes dos pequenos... É, nós vamos começar. Pequenas paredes? É, a gente está se preparando para começar os testes, analisando quais são os testes mais adequados, segundo as normativas, porque a gente parte delas para fazer os testes, e a gente pretende começar ainda esse ano. E aí, um resultado, no máximo, ano que vem, sai alguma coisa já? Nós acreditamos que, no máximo, fevereiro, março, mais tardar, nós já tenhamos bons resultados. E assim, pesquisas como essas, eu acho que geram não só o interesse justamente de fazer com que se use a tecnologia para dar um fim para o tecido, mas eu acho que isso gera muita curiosidade também, né? Até entre vocês mesmos, como é que é isso? Sim, gera curiosidade porque você começa a analisar as coisas de outra forma. O tecido vem da roupa que a gente usa, a gente não pensa muito como isso é fabricado, de onde vem. Do que sobra disso, né? A gente compra, usa, gostou, né? Nós, mulheres, né? Ai, que legal essa, que legal essa. Mas não pense que quando corta, existe uma parte jogada fora, né? E assim, eu fico imaginando quando vocês começam a fazer essas proporções, faz-se muitos testes ou vai, tipo assim, numa escala? Ah, não, tanto por cento não é legal, então a gente vai aumentar bastante. Ou vou aumentar de pouquinho em pouquinho. Como é que é feito isso? Não, nós fazemos, primeiro, nós já temos vários estudos, é feita uma revisão bibliográfica antes, bem vasta. E nessa revisão bibliográfica, nós definimos quais as proporções ideais, baseados em outros autores. Não é um teste atrás do outro, então? São testes já mais definidos mesmo. Até porque esses testes são caros, alguns carecem muito o produto. Vocês têm que mandar fazer fora ou fazem aqui mesmo? Alguns são fora, até fora do estado mesmo. E aí tem um custo também nisso tudo. Sim, tem um custo. O de acústica mesmo, né, Ana? Sim. Nós não conseguimos aqui. Não. Nós conseguimos em outro estado. Então vai ter um custo. No Rio Grande do Sul só que a gente encontrou. E aí depois, quando chegar num resultado final, daí a intenção é vender a ideia para alguma empresa. No final disso tudo, como é que fica? Ou abrir uma empresa disso? Como é que é? Na verdade, nós não pensamos nisso. Ainda não. Por enquanto, o nosso foco é a sustentabilidade e a pesquisa. Divulgar a pesquisa para o meio acadêmico e para a comunidade também. Porque a comunidade, como a gente mesmo estava comentando, não tem essa ideia do que é feito nas instituições. O que é uma pesquisa científica? Acho que a gente fica em laboratório só mexendo em tubinhos. Mas vai muito além disso, né? Nós temos vários trabalhos divulgando isso. E a ideia inicial é pensar na sustentabilidade e pensar na pesquisa. Na solução de um problema, né? Na solução de um problema, exatamente. E tentar evitar esse problema na fonte. E aí depois, dependendo do que der... Isso. Aí a gente vê. Vamos dominar o mundo. Que legal, meninas. Bom, então eu vou convidá-las para quando estiver pronta, quando tiverem um resultado, para que vocês tragam aqui, mostrem, ou a gente faça uma reportagem mostrando os resultados que vocês conseguiram com isso. Sim, obrigada. Combinado. Tanta joia. Obrigada pela participação, viu? Obrigada. Obrigada. Obrigada.